O que você vale o que tem, 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 tudo seu, vai ver essa jazz. Vem Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça, na guarda guerreiro, levanta a cabeça, tu tá onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até o lixão, nasce flor, olha por nós, pastor, lembra da gente, do culto dessa noite, segue quente, admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai, inseguro, que nem um vila lá, tá sem fé no futuro, tem alguém lá, quem é quem, quem cê é meu bom, dá meu brinquedo de furar moletão, Porque os bico que me vê, constro, tá na balada, deita bem, quer saber de mim, não vê nada, porque a confiança, uma mulher ingrata, que te beija e te abraça, te rouba e te mata, Desacredito, nem pensar só naquela, se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela, o bico deu uma vela, pico e bandidão, vou em casa, na missão, me tomada, coado, de camisa lá, não vai saber, Deus que sabe qual é, a maldade comigo, inimigo não me quer, tocou a campainha, vai acabar meu filho, dois maluco amado, um isqueiro e um estopim, pronto pra chamar, minha preta pra falar, Que eu pegava a mina dele, se ela tava lá, batia mentirosa, eu nunca vi, teu mofoia, espírito do balcão, que você descaia, talaria que eu nunca fui, ao seguinte, ando certo, pelo certo, como 10 e 10, é fim, já pensou, foi, E se eu tô com meu filho no sofá, de vacilo desarmado, era aquilo, sem culpa e sem chance, tenta abrir a cor, guia dessa sem saber, o CV, e tá louca. Mas a vida é real, é bem menos contagiante, do que a vida artística, rapaz. Ah, se a vida fosse sempre assim, o palco, o show, ah, se a vida fosse sempre um show, seria bom, Mas segunda-feira é dia de preto, tá chegando, tá pertinho, mais na rua, até não, até quem? Tem quem passa o pane, postou o pé de preto, passa pro malandro, é bem, resiste a cada vez, se quer dar maldade, A mãe dos pecados, o capital é vaidade, mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome, eu vou fazer o que? Se cadeia é pra homem, malandrão, jamais ninguém é povo, se quer guerra, terá, se quer paz, querem novo, mais. Drag, 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 é o que é, rastejando no chão, sempre embaixo do pé, me fala uma, duas vezes, se marca até três da quarta. Check, mark, que nem no chadez, eu sou guerreiro no rap, em sempre em alta voltagem, um por um, Deus por nós, tô aqui de passagem, Vida louca, que eu não tenho dor pra vítima, justiça e liberdade, a causa é legítima. Não rap, mas eu cante contra os louquitos românticos, vou por um sorriso de criança, onde for? Pros parceiro, quem oferecer minha presença, talvez até confuso a mais leal e intenção, meu melhor marviguem, sabadão, na marginal, o que será? Será? É nóis, vamos até o final, liga, 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 nós onde preciso for, do paraíso ou do dia do juiz, o pastor, liga, eu, e os irmão, é o ponto que eu peço, Favela, vulcão, me bota nos meus versos, vida louca!